Item de número 32, processo número 48500-5222-2012, recurso administrativo interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, em fase de auto de infração número 322-2009, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa referente à fiscalização, que teve como objetivo verificar a conformidade dos indicadores de continuidade DEC-FEC com relação aos limites mensais, trimestrais e anuais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente referentes ao ano de 2008. Relator diretor Edvaldo Alves Santana. A SESP realizou fiscalização na Vale Paranapanema em abril de 2009 com o objetivo de verificar a apuração dos indicadores de continuidade do ano 2008. Foi emitido TN, encaminhou o relatório com uma não conformidade. A concessionária transgrediu as metas do indicador de qualidade no ano 2008. A empresa, em 28 de 5 de 2009, apresentou sua justificativa contida no relatório de fiscalização. Em 6 de 1 de 2011, a SESP emitiu AI com multa de pouco mais de R$ 35 mil, enquadrando a infração no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63, e a multa corresponde a 0,01453 da receita líquida da empresa. Em 19 de 1, a empresa apresentou recursos, onde argumentou resumidamente que não havia expurgado as interrupções ocorridas em dias críticos, solicitou tal expulgo, pois as interrupções do Estado se referem a fatos atípicos em decorrência de grandes temporais que assolaram o Estado. Nesse sentido, as interrupções deveriam ser consideradas como uma situação de emergência. Em 5 de 9 de 2012, a diretoria de acesso manteve o AI, processo finalmente distribuído em 15 de 10. Em 19 de 10, foi solicitada a SFA um posicionamento técnico, foi feito pela nota técnica 51 de 19 de 3 de 2013. Em 1 de 4, minha assessoria solicitou a procuradoria emissão de parecer, e esse parecer é o de número 208 do dia 23 de 4. Procuradoria examinou aqui o caso no par de 708 de 2013. Aqui é um alto de infração por descumprimento de indicador de DECFEC do ano de 2008. Ou seja, ainda que seja uma empresa que está sob intervenção, aqui é fatos relativos ao que ocorreu antes da intervenção. Os argumentos aqui são outros que já foram afastados pela diretoria, com o fato de fortes temporais no Estado de São Paulo. Enfim, a procuradoria entendeu que a tipificação está adequada do artigo 6º, inciso 1º da 6ª, opiniou então pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A empresa transgrediu em 2008 DECFEC de 2, de um total de 12 conjuntos. A SFR, em análise da justificativa apresentada, informa que se mostraram insatisfatórias para descaracterizar a não conformidade, pois segundo a distribuidora, teria como causa fatos que fogem inteiramente ao seu controle, que é a ocorrência de tempestades com raios, conforme descrito no relatório. No entanto, é importante ressaltar que a distribuidora deveria comprovar que as situações apontadas, que impactaram nos índices DECFEC, se deram em função da situação ali à sua vontade. Para tanto, é necessário que a legação de causa à discluída de responsabilidade venha acompanhada em documento comprobatório da existência de interrupção por causa de portudo da força maior. Em outras palavras, não há atenuante para a infração cometida. Procuradoria Geral, o parecer 208, concordou com a SFR e com a SESP. E aí vem aquela recomendação que conta de todos os votos. Em um dos postos, que conta do processo é listado, voto por conhecer e numérico negar provimento ao recurso da empresa de distribuidora Vale do Paranapanema, mantendo na íntegra a multa de R$ 35.707,82, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente e a declaração de suspensão da exigibilidade. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanhou o relator, proclamando que a diretoria decidiu por conhecer e numérico negar provimento ao recurso interposto pela Vale do Paranapanema e mantendo, portanto, a multa que foi aplicada. E também declarar que a multa ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncie a prescrição mediante o termo de ar nos autos do presente processo. Próximo item.